E aí povo, tô eu aqui jogando com os garotos, a gente tá com um servidorzinho com o mapa The Isle, com uma tarde bem legal, com o Kappa, com a galera do Gat, e é isso aí, acompanha o vídeo, fui! Ei, 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 tá escutando não, mas sempre tem que ter um corno pra chegar nascer e ficar conversando, né? Trampinha gosta, viu? Puta, mas esses caras aqui parece uma antena, doido! Ei, Tom! Ei, irmão, é com o Estado-Geral aqui? Trampinha, tu não morreu na porta aqui não, viu esse Trampinha? Ai, caramba! Tá na porta, na hora que começou a me bater. Tá, tô vendo aqui, tu tá em cima de uma mesa. Ei, você pulando pra trás, não conseguiu isso aí não? Ô, Kappa, vem pegar aqui as coisas dele. Ei, irmão, como é que muda pro Estado-Geral aqui? Tem uma barrita aqui, Capitudo. Como é que muda pro Estado-Geral aqui, botão? Isso! Sim, eu sei que é o ente que escreve, eu quero mudar pro Estado-Geral, moço. O global! O global! Tudo no chão! Capa! É a segunda barraca, Capa! Tá tudo no chão, as coisas! Eu vou chamar a atenção deles aqui. Vai! Capa! Tá tudo no chão, capa, capa! Capa! Eu sei como é que tem essa arma que eu tenho. Capa! Capa! Olha o mochilão de um zumbi ali, capa, ó. Engraçado. Essa barca aqui, capa, ó. Depois de passarmos quase duas horas na safe, o coitado do capa se enrolou lá, mano, pra conseguir comprar uma arma. Nós conseguimos sair e fomos procurar uma treta. Até encontramos, só que não foi da forma que nós programamos. Tinha acabado de cair um airdrop e nós fomos lá como se não houvesse amanhã. Paga, eu vou ficar ligeiro com aquela fumaça ali, airdrop? É. Ah, não, o motor, a álcool que tá passando lá. Ah, nem a álcool não, é a óleo, rapaz. Óleo diesel. Tá, agora pra onde é que essas miséria foram? E, capa, essa roupa branca com esse cinto, essa roupa preta com esse cinto branco aí ficou da hora, viu? Consegue ver de longe? De longe, de perto. O real motivo dos tiros do Tuan é que tem uma base colada onde o drop caiu, e essa base tava com cara de quem tinha player dentro. Abriu a janela, saiu lá fora. Saiu? Morreu. Saiu. Aquela base ali? É cara aqui correndo na aberta ali, ó. Ah, tô vendo. Matei. Ai, cacai! Que tirambaço, mano. Foi um belo tiro. Mas depois descobrimos que esse clã estava em mais ou menos uns nove. Só que mesmo assim, o cara ainda saiu pelado pra tentar pegar o loot do drop. Eu matei um, eu matei um no meio da rua. Pelado, o cara tava pelado. Esse é o pelado, tô com a arma na mão. Não, eu matei um, cara. Eu matei um, Tuan. Cara, eu não tô vendo nada, hein. Ela tá na janelinha da frente. Vê se ele nasce, pra nascer por aqui. Tô vendo ele na janelinha. Só que não tem como atirar não, ele abriu a janela da frente, Tampinha. Onde é essa base que eu não tô vendo? Na tua frente aí, capa. De shy tech, tu, ó. Não, o capa, não tá vendo a base. Não, eu tô vendo só a árvore. Não, eu tô vendo só a árvore. Tem uns três caras aqui em cima do morro, aqui. Eu vou pegar a posição. Pô, Tampinha, tu viu? Três caras indo pra cima de tudo, não atirou, não fez nada, não correu, pô. Atirei, atirei, acertei. Eu não escutei, não. Tô silenciado. Tô silenciado. Esses caras não saem dentro da base, Tampinha. Não saem dentro da base, Tampinha. Não saem dentro da base, não. Não, 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 não. A não ser que tenha um portão pela lateral de lá. Kleber. Ó, dog, eu vou falando se você tá aí, beleza? Beleza. Eles não chegam pela base, ó dog. Não, pô, foi não. Eu tava marcando a base, pô. Vou pra lá, gigante. Tô vendo nenhum, tô, ó. Eles continuam correndo. Nenhum. Agora que eu tô com uma visão boa do cacete aqui do morro. Rapaz, o pior é que eu voltei no campo aberto aqui, no meio da estrada. Achei aquele switcher. Malar. Sei lá, meu. Aí a minha vida ainda tá a 50%. Escutaram? Tiro. Cadê o tu? Mais longe mesmo. Oi? Cadê o tu? Tô logando. Vixe, tu, ó. Se tu voltar, vai voltar bem lá no pé da montanha. Do morro. Pegar a árvore da frente aqui, ó. Cuidado, capa, que do mesmo jeito que é melhor pra você... Tô vendo o cara deitado ali, peraí. Sai, ó. Filhão. Deitado não, andando. Peraí. Tá ali, ó. Capa. Acertei um nele e ele não morreu. Tá indo pra você, tu, ó. Tomando M103 nas costas e não morreu. Todo full loot, tu, ó. Tô achando até que ele pegou as tuas coisas. Tá com o mochilão preto. Hum, achei uma casinha aqui. Três pentes, velho. Pra ela. Então, se você vier, a gente até que ela desce, tá? Tem já. Caramba, não morreu, mano. Eu não tenho visão dessa base. Caraca, capa. Tu tava na frente... Opa. Foi você, tu, ó. Foi eu que atirei. Boa. Boa, tu, ó. Cuidado com a Chi-Tec. Tá deitado que nasceu uma cação 1, ô, Doug. Era com a mochilão... A tua mochila? Aham. Então ele tava ferrado. Tomou de M110 no lombo. Zumbi subindo pra tu, tu, ó. Cuidado. Passou um por mim, tu, ó. Perdi de vista. Aqui, tu, ó. Aqui, tu, ó. Opa. Tomou um, não morreu. Tocadinho 200 atirando. Boa, tu, ó. Segura aí, ó. Tomei. Só uma. Tundra. Segura aí, tu, ó. Cara, esse A-58 é muito bom sozinho, ó, Doug. Ó, o pé lá em suas costas, aqui, ó, Doug. Matou, tampinha? Não, acertei e não morreu, não. Tuan, eu não vi o cara. Foi o cara que correu pro tampinha. Vai pra lá. Vai pra lá. Tava o meu. É tu, Tuan? É, eu tô tirando o cara aqui. Tô indo aí. Tô indo aí. Ó, o cara não morreu, véi. Acertei quatro tiros no cara, o cara não caiu. Eu tomei dois e caí. Morreu esse PSR-25. Tomou esse arma, que é muito bom. Ó, véi, cê é doido. Ó, já morreu pra outro. Exato. Escavala aqui, demora pra entrar, hein. Não é igual o Urakan do servidor, não. Não, eu já mandei dois de... M-110, os cara não morreram. Acertei dois de AK aqui no pé lá, nem também. Não aconteceu nada. Agora você tem que entrar no servidor V mais base, pra você aprender a ver as bases agora. É. Eu tenho uma visão boa, eu tenho uma visão boa aqui. Viu, Tuan? Eu marquei mais ou menos o cara que eu matei. Ó, tá chegando o cara aqui, ó. Aqui. Tá full loot. Naquela minha marcação ali passou um cara, eu perdi de vista. Vou apagar, hein. Ó, doga, um peladinho chegando ali, ó. Minha marcação, por aqui. Seu da mãe, tô marcando minha ida. Vem pra cá, Tuan. Vem pra cá. Ele tá pelado? Tá. Minha marcação. Correu por aí. Tá indo pra cá, ó. Tinha um vindo pra cá também. Sei na mágica, a posição que eu tô aqui. Eu acho que eu não vou ver o cara se ele for no corpo. A marcação sumiu, Tuan. Tá lá, doga. Não apareceu, não. Tô vendo, Tuan. Esse ele aqui é o tampinha. Matei. Caralho, acertamos junto aí. Não, senhor. Acertei primeiro. Mas batei e pegou. Pegou ele no corpo. Tinha um cara vindo pra cá, tá? É, Márcio. Ele já tá vendo, já, Márcio. Já tá mandando pra mostrar pro C, tampinha, como se joga. Que é M4, Tuan? Olha aí no corpo que o Kappa matou primeiro, ó, doga. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Dois. Ah, o cara veio certo. Eu quero, doga, pensando bem. Certo, doido. Cês viram, galera? Como foi fácil matar ele ali? Nesse momento, o Kappa tava fazendo live. Se você quiser saber qual é a live dele, tá aí no primeiro comentário fixado. O cara foi certinho onde o Kappa tava. O coitado ficou muito desanimado. Já tinha matado um cara. E o maluco foi em cima dele, certinho. Tira aí essa munição. Gosta mais perto mesmo? É, ou de field que tem que nascer. Esse pente aqui não é dano, não. Não, mas tem que tirar a munição dentro. Ah, tá. Eu pensei que tinha munição nessa M4. Foi o Kappa que me deu. Por isso que ele me deu. É, acho que deitado eu sairia melhor, né? Tá certo. Eu teria saído de perto, Klai. Eu teria ficado ali em 100 metros de distância. Não, eu fiquei pertinho não, doga. Não tava pertinho. Eu matei, eu fiquei aí fora, mano. Tem mais aí, Toma? Tem vocês? Não. Nem mim, não. Nem mim também não. Também nem mim, não. Foi dentro de algum prédio. Foi não. Ué. Foi entre ali você, foi não, doga? Não. Fui perto do Tuan. Achou uma arminha aqui. Foi em mim, né, agora. É esse cara aí, é o que tá com a corba branca, que tá correndo de lado, agachado. Eu só ouvi correndo, eu acordei pro lado. Nem vi, eu só escutei. Tá bom. Me achou muito errado. Não sei não, quer não. Não me milha não. Não me mata, Tampinha. Tampinha, não apavora. Pode colocar até no single. É dois tiros, você mata. Eu mato o cara que eu tô cheio de lado. Ah, véi. Me tira, né? Morreu sem atirar de novo, Tampinha. Ah, pelo amor de Deus, véi. Eu tô brincando. Tampinha, não procura perfeição. Deu lag, deu lag. Eu atirei, ué. Depois dessa treta, nós montamos novamente um loot, e dessa vez fomos pro aeroporto. Não tínhamos como bater de frente com aquele clã, que tinha muitos players, e nós estávamos em quatro. Eu vi um cara correndo aqui. Perdi de vista, escutei um tirambaço agora. E aí? É. Cuidado, tem um cara de shytech, mano. Ó, eu vim bem por trás do aeroporto, dei uma volta pela montanha, que fica longe pra cacete, cara. Cheguei, parei na árvore e tomei. Sorte que o cara errou. Então, deve ter muita gente camperando. É o caminho que eu tô fazendo aqui, é riscado também. Eu fui pra esse caminho aí. Pega a esquerda e não para no morro, senão tu toma. Acabou de passar um pelado ali em cima, só que eu não vi. Tem uns três copos lá. Eu já calei a boca do limoeiro, de mais uns que falou que eu ia ser o primeiro a morrer que eu ia ser o segundo, acertaram, foi o Tampiã. E o Tampiã daquela treta lá? Foi o Tampiã. Foi o Tampiã, ó. Olha, já erraram, tá vendo? Falaram com o Tampiã, com o Tampiã, ia ser o último e foi o primeiro. Meu chat tá ruim de, 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 de adivinha aí, hein? Eu achava que era o chat da mãe de Iná. O cara danificou minha camisa aqui, mano. Tô vendo. Tem uma peladinha aí. Matei, pô. Só cuida do meu corpo e pra mim, se der, por favor. Cuida do corpo e outra coisa, capa. Pelado também. Não, o pelado foi no seu corpo. Então mata, é. É, tô indo lá, calma. Era de quilo o cara que você matou ou não? Não era. Ela já tava com a roupa dele, já, hein? Vou procurar aqui. Qual o clã dos caras aí? Tem tele? Não. Tem um aqui na minha frente, capa. Peraí. Tá, tá, é, é, é na tua frente, capa aí. Vai te matar, capa. Aonde, pô? Acertei um dele. Correu pra você. Tá, 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 moído, mano, moído. Ele já tinha tomado um meu. Quando eu vi, já levei a, 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 o tiro nele e acabei errando. Não, mas é, mas dessa rajada de M14 no capa. Capa, é o, pavou a esquerda do, airfield. Tá, qual o nome, você lembra? Não. Eu acertei o tiro nele, certeza. Eu acertei nas, nas costas do cara, mano. Pior que não tem nem como eu dizer, é, só entre eu e você. Não tem como eu dizer mais outra referência. E eu acertei o cara, tá, de M14. Onde você viu, ele tava na negativa. Onde o capa morreu? O capa eu não vi, não. Mas foi por aqui também. É, antes de chegar na árvore que o, 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 o dog viu o cara a última vez. Então pronto, o cara tá, acho que o cara tá morto aqui. Tem um cara debaixo da árvore. Quer correr, ó, Doug? Eu tô aqui, eu tô aqui já. É. Tá todo de preto. Tá aqui a roupa preta do cara. Acho que é ele mesmo, então. Acho que tu matou o cara, capa. Ou ele ficou sangrando. Porque ele não tem acabamento não, pô. Ele tomou de, de M14. Opa, tomei já, ó. Esse é lá do castelo, não? É. Matou? Não, matou não. É muito camper que tem aqui, pô. E outro também, eu tava azulado e eu tinha tomado. Eu sabia que era do castelo, mano. Aí eu comecei a andar, Tuan. Comecei a escutar a bala passando por mim. Você vê que ele não atirou mais. É terra de camper aqui, mano. E ele mandou muita bala no Kappa pra acertar, viu? Mandou. Aqui é a entrada, ó, Doug. Ih! O que foi? Base? Base das grandes. Ah, mano. É por isso que eu não gosto de jogar em servidor BR, mano. Principalmente servidor desse aqui, viu? Porque eu digo a tu que tem os maluquinhos aqui cheatados, viu? Eu digo que sem medo, mano. Sem medo mesmo. Opa, galera. Eu vim despedir. Vou nessa, gente. Dá pra fechar a live lá. Viu, Kappa? Falou, Kappa. É por isso que eu não gosto de jogar em servidor BR, pô. Embaçado, né? É, o cara tá dentro de uma base aqui, pô. E outra, cara. O que é mais estranho é o jeito dos caras te matar, cara. É muito rápido, pô. É, você tem que levar a mira no cara e atirar. Eles não. Já vem com a mira cravada correndo e já atira. Vai fazer o quê, né? BR, BR. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Até mais, Kappa. Opa, play na minha frente. Não morreu, cara. Morreu, sim. Eu não. Eu corri. Talma dele, Tom. Boa. Morto. Ganhei um SR-25 aí. Quando eu vi ele já tava caindo, saindo do corpo a alma dele. Depois já sai, galera. Nós deslogamos. Nós pegamos o cara que matou o Tuan e o Kappa. E deslogamos. Então deixa o like. Curte, comenta, compartilha. Fui. E deslogamos. 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 Amém.